Bola aqui na frente, Lele, lá na grande área tem o Iago, tem o Alisson, daí o Lele com ela ali de fundo, cruzou na grande área, passou, gol do ABC! O Alisson, camisa 11 de cabeça sem pulo, que cabeçada fria, certeira, no ângulo superior direito do goleiro Germano, aos 21 minutos do primeiro tempo, sai na frente o ABC, cabeçada certeira, o Alisson, camisa 11, esse sabe fazer gol como ninguém, que frieza, sou o ABC, o mais querido do Rio Grande do Norte, e olha o ABC de novo, olha o segundo gol, passou, gol do Iago! O ABC faz o segundo gol, camisa 21, Iago, aos 23 minutos do primeiro tempo no canto direito do Germano, o ABC já tinha tentado uma, duas, três, não conseguiu, mas o Iago faz o segundo gol, de novo o ABC marcando, meia na piraca, de novo o Iago, a bola atrás, curtinha, Souza, Tibiriti, longe, que golação! Gol, gol, golação, 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 paulista, aos 24 e meio, que golaço do paulista, no ângulo superior esquerdo do Germano, o ABC faz três, um, dois, três, Vinícius paulista, Vinícius paulista, que golaço, Vinícius paulista, contra-ataque do ABC, bola na fritiba, bolão do Lelê para o Alisson, pode pintar mais um gol do ABC, passou, gol do ABC, de novo ele, o Alisson, o Alisson, gol, a uns 33 minutos do primeiro tempo, que passe do Lelê, num contra-ataque mortal do ABC, o Jacioban todo na frente, o Lelê aqui na minha direita, passe legal, passe na frente, a frieza do Alisson, para colocar, e olha o Alisson, de novo, pressiona, puxou para a perna direita, pode pintar outro gol, balaçou, gol, do ABC, de novo ele, o Alisson, aos 39 minutos do primeiro tempo, Alisson, 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 um, dois, três gols dele, três gols, o camisa onze, o Alisson, para fazer a festa do ABC, o Alisson, de novo ele, que frieza do Alisson, 24h50, quase 25, aos 25 minutos, vem aí o Alisson, ele fez três gols, não comemorou nenhum, será que faz o quarto e comemora, será, ou não vai comemorar o Alisson? Vem aí o camisa onze, artilheiro do jogo com três gols, pode pintar o sexto gol do ABC, aqui é na piraca, o Alisson autorizado, 25, segundo tempo, vai partir para a bola ele e o Germano, daí o Alisson, já fez três, partiu, passou, gol! Do Alisson! Aos 25 minutos, que pancadão, 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 que pancadão do Alisson! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho